Qualquer jeito, ele é meu grupo, eu não quis me defender, é isso que eu tô puto. Ah, mas aí não vai defender ele ou o Cris? Não, o Cris é da onde? Exato, aí ele falou assim, eu prefiro que vá. Olha o que ele falou, eu falei isso aí, eu falei. E no BBB 23, a Kay Alves, depois que conversar com o Fred e o Cássio, lá no jardim, foi para o quarto do livro conversar com o Gustavo. Ela ficou indignada com a atitude de Fred, de tentar fazer o grupo votar em Christian, para ele ir ao paredão em vez dele. E essa atitude não agradou a Kay, que falou que isso não é atitude de grupo, e se eles continuarem e armarem para a cabeça de Christian, ela e Gustavo vão pular fora do barco e não vão ser mais um grupo. E Cássio continua reclamando com Marvila e César Black, que Gustavo e Kay não tiveram a atitude de proteger ele. E isso deixou o Gustavo também irritado, falando que não tem como proteger um ou outro, porque eles são um grupo. Não tem como proteger o Fred e armar para a cabeça do Christian, que também faz parte do grupo. Deixa aqui abaixo nos comentários quem vocês acham que estão certos nessa treta, Christian ou Fred e Cássio. Se você gostou do vídeo, já vai deixando aquele like.